Eu não sei onde eu me encaixo aqui. Mas o que você esperava? Você queimou seu filme com todo mundo. Olha, eu já pedi desculpa por tudo isso. Volta lá pra sua gangue da águia. Não é bem-vindo. Eu sei que você acha que aquele moicano definia quem você era. Mas não. Já sei quem eu sou. E quem você é? O cara que vai vencer todo mundo. Procurem sempre me esconder. Fica cada vez pior. A bullying não dá pra entender. A dor cresce, é bem maior. Decido mudar, cicatrizar o coração. Nascendo de novo, então me chamem de falcão. O Eli ficou pra trás, não quero mais. Reprimindo anti-herói, mudando a vida, saindo fora do padrão. No cobra cai, não sou normais. Subjetivo no meu corre, apoiava sempre o lado do vilão. A história que se repete. Mudou de pele, mas insiste sempre no mesmo erro que persiste. Estirevendo o mesmo esquete. Agradando todo mundo, mas no fundo sempre vai continuar triste. Amigos ou inimigos. Vai se perdendo, afundando, entrelaçado nesse embaraço. Vivendo o falso perigo, esperando o seu fracasso. Do melhor amigo quebrou o seu braço. Valetão ou inocente? Não se encaixa, ficando cada vez mais longe desse aterro. Perdido nesse ambiente. O que adianta acertar, se eles só vão enxergar os erros. Agora sei quem sou, sou o falso perigo, não importa o dojo, vai puxar nesse torneio, sou campeão. Agora sei quem sou, sou o falso perigo, não importa o dojo, vai puxar nesse torneio, sou campeão. Pessoal em acertar primeiro, foge, enquanto você pode. Esse dojo vai te mudar. Onde estão os meus companheiros? Me fizeram prisioneiro, o falcão, acabaram de enterrar. Vergonha sem dignidade. Surgindo os gatilhos de quando não era um cobra cai. Agora sem identidade. Perdido sem saber quem é, trazendo de volta o Eli. Não devo me abater. São pelas merdas que eu fiz. Vou esquecer o Karate. É isso que me faz feliz. O medo eu vou combater. Meu nome no topo da lista. Todos vão entender. Você, o protagonista. O ponente não ama a dor. Independente do dojo, não importa, sei lá, é o falcão. Miguel sentindo dor. Desistindo na semifinal, agora estou um passo da decisão. Agora já sei quem sou, eu sou o falcão. Vou deixar todo mundo no chão, presa ou predador. Derrota todo mundo, agora todos conhecem o campeão. Agora sei quem sou, sou o falcão. O mundo não cê. Não importa o dojo, vai puxar. Nesse torneio, sou o campeão. Agora sei quem sou, sou o falcão. O mundo não cê. Não importa o dojo, vai puxar. Nesse torneio, sou o campeão. Quando o pessoal te pergunta com o que você trabalha e você responde com edições de vídeos de filmes, às vezes elas não enxergam o mesmo valor que você. Mas é porque elas não imaginam que dá pra ganhar bem mais do que um médico, um engenheiro ou até mesmo um advogado. Mas é claro que não acontece do dia pra noite. Mas você tem vários exemplos aqui no YouTube, sem contar que não precisa de faculdade. Mas sim de profissionalismo e instrução. Por que eu tô te falando isso? Se você tem vontade de se tornar um editor de vídeo de filme sem aparecer e monetizar seu canal, como desses alunos, como por exemplo esse canal do Túlio Produções, que conseguiu ter um resultado ótimo em menos de um mês. Você pode conseguir o mesmo sem nunca ter editado sequer um vídeo na sua vida. É só clicar no link na descrição e se juntar ao maior e único curso de como tirar os direitos autorais de filmes. Só não aprende quem não quer. Eu, juntamente com o Gabriel Produções, aguardamos você lá.